Fala galera, cinéticos dicas na área, final de semana já sabe, caderninho e canetinha na mão que depois da choradinha aqui você vai ter dicas para o seu prazer. Chegou o canal pela primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia. E como de costume chegar a sua dica hoje é... Então, esse é um daqueles filmezinhos que acabou passando muito rápido pelo cinema, naquela época de férias, aí eu falei, cara, não deu. E para o meu espanto, o filmezinho já está aí nas plataformas, em duas até, por sinal, vocês podem assistir quem tiver Prime Video em casa, tanto quem tiver Telecine, pode assistir o filmezinho nacional que eu assisti, que estou trazendo para vocês, que se chama Nosso Sonho. Pô, mas quem conhece música da década de 90, fala, pô, isso não é uma música do Claudinho e Buchecha? Justamente, estamos falando da história de Claudinho e Buchecha, aquela dupla visionária, no caso o Claudinho, um visionário, né? Vocês assistindo o filme, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Que conta a trajetória dos dois meninos que moravam lá para dentro de São Gonçalo, lá em São Gonçalo, tinha a infância difícil e tudo mais. O início deles, a perseverança do Claudinho de querer montar uma dupla, aquele início do funk Brasil, que muita gente gosta, ele fala, poxa, que bacana, como é que começou, depois desvirtuou pra caramba. Mas, enfim, os caras, assim, tinham talento mesmo, e uma frase que é dita muito no filme, que é o seguinte, olha, você que tem talento, você não precisa de patrão. Isso aí ficou como um lema, eu achei, assim, interessantíssimo, tá? Os meninos são um achado, né? Por mais que eu tenha achado uma coisa estranha ali, né, os dois atores, que são o Juan Paiva e o Lucas Penteado, que fazem Claudinho e Buchecha, eu falei, cara, eu trocaria, mas, enfim, eu achei interessante ali a pegada de cada um, né? O linguajar que um deles trouxe pro personagem, deve ter visto muito vídeo, entrevistas e tudo mais, tanto que no final do filme mostram algumas mais reais. Gente, vale muito a pena os moleques, e eles gravaram boa parte das músicas. Vocês vão escutar todo o sucesso lá, gente. Além de Nosso Sonho, tem o Rap do Salgueiro, Só Love, Conquista, Quero Te Encontrar, Tempos Modernos, que eles gravaram do Luno Santos, e tem também o Fico Assim Sem Você, né, que é aquela música do, pô, do Buchecha sem Claudinho, cara. Agora, não sei quem teve aquele vislumbre, tem aí essa passagem no filme, que eu acho sensacional. E a dupla que saiu com letras divertidas, diferenciadas, que conseguiram colocar a palavra adjudicar dentro de uma canção, pra mim, merece o meu respeito, tá? Bom, o elenco é enorme, eu tenho que destacar o Nando Cunha, que faz o pai do Claudinho, que, poxa, que trouxe um peso ali, um drama pra história. E no elenco ainda temos a Tatiana Tibúrcio, a Lelê, o Antônio Pitanga e a Isabela Garcia, umas participações ali. Gente, o filme é divertido, ele é 12 anos, que parte ali um pouco do drama da história de cada um, todo permeado das canções, vale a pena eu assistir, tá também no Prime Vídeo, como no Telecine. Fica a minha dica pra você assistir aí, Nosso Sonho, beleza? Chará, o que você viu de filme? Fala pra galera aí. Minha dica é um clássico dos anos 80 e 90, mais precisamente, 89. Ele tá no Prime Vídeo, eu estou falando de Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, tá? Pra quem já ouviu falar de Bill e Ted, tem uma trilogia de filmes, eu estou falando do primeiro filme, que pra quem é quarentão acompanhou os filmes, assistiu a série animada que era do cacete, e o longa é estrelado por ninguém mais ninguém menos que Keanu Reeves e Alex Winter, tá? Nos papéis ali de Bill Preston e Ted Logan. São dois adolescentes ali da cidade de San Dimas, na Califórnia, né? Eles têm a banda que é o... Os Garanões Selvagens, e o sonho deles é viver da música. E um belo dia o professor dá uma missão pra eles, professor de história. Olha, assumam os papéis de figuras históricas, e façam uma pesquisa sobre como vocês acham que essa figura histórica se sentiria a respeito do cenário musical de hoje. Pra sorte ou azar deles, cruza o caminho deles o Rufus, que é interpretado pelo falecido George Carlin, que ele surge numa... Máquina do Tempo, né? Máquina do Tempo, que é nada mais nada menos que uma cabine telefônica. E vai ajudar eles, que ele diz que o futuro do mundo depende até da música deles. Olha... Isso vocês vão ver durante os três filmes. Mas eu tô trazendo de dica o primeiro. Por sinal, o terceiro filme tem vídeo aqui no canal que lançou dois, três anos. Então você vai ver esses dois adolescentes que precisam passar de ano pra não ir pro colégio militar. Eles se envolvem nessas questões de, cara, vão ter que viajar um tempo. E trazer, seja o Freud, Napoleão, seja quem for, pra ver o que ele acha da cena musical de hoje. Isso lá no finalzinho dos anos 80, como eu disse, e começo dos 90. Trilha sonora bacana, personagens que eu acho que marcaram uma geração, a nossa geração, por sinal. Então até hoje eu fico no aguardo de novidades sobre um quarto filme. A dublagem é bem legal. E pra quem é fã do Keanu Reeves e não sabia do longa, vale conferir lá... Gostou da molecada, né? Pois é. O Alex Winter também, ele fez o Garotos Perdidos. Tem filme de vampiro do Josh Macker, que tem o Keith Sutter, que é bem bacana. Mas quem despontou realmente foi o Keanu. Fica a minha dica aqui. Livre, pra ver com a molecada, no Prime Video, Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica. Beleza. Bom, galerinha, dicas pra vocês sempre lhes acharar. Pra ter filmes, séries, documentários. Estou sempre dificilificando pra vocês aqui de assistir o que eu tiver o seu tempinho. Mas eu falo, meninos, já assisti esse? Pô, não sabia, não sei o quê. Você viu no cinema, poxa. Não seja por isso. Quer assistir outra coisa? Corre aqui na playlist do Dicas, que é impossível sair de lá sem ter algo do seu agrado. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês. Sempre. Que nos assistam. Até o final. Se você tanto gosta do vídeo do Dicas e quer ir compartilhando nas suas redes sociais, ó, compartilha à vontade. É isso aí, não chorar? É isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Mas eu não posso esquecer os moleque. O Ampaiva e o Lucas Penteado. Vamos lá. É Penteado mesmo ou é só o nome? É Penteado mesmo, Lucas Penteado. Não, você não entendeu. Ele é Penteado ou é só o nome? Ele é descabelado? As duas coisas, as duas coisas. Não deu. E pro meu espanto, já saiu aí no... Saiu nu. Saiu nu? Não saiu nu, não. Beijo é seu corpo nu. Não, só saiu nu, não. Bom, os caras que colocaram músicas nos tops aí Brasil e que surgiram numa rima, o cara conseguiu encontrar... Eu vou falar essa frase. Nos tops do Brasil, né? Os caras que saíram com letras assim, diferenciadas, que conseguiu colocar a palavra adjud... Eu não vou conseguir falar a palavra. Qual a palavra? Adjudicar. O Mário tem foto com ele. Caralho, quem é Mário? O que vai tirar foto. Não, já te falei. O que vai tirar as fotos lá, caralho. Do parceiro fotógrafo.